Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje é dia de cuidado aqui com meus cabelos Aí eu vou fazer um banho de brilho e vou mostrar para vocês o que é que eu uso para fazer em casa mesmo Então já se inscreve aqui no canal que não for inscrito, deixa o like para ver se vocês gostaram do vídeo E trazer mais vídeos assim para vocês e deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo que eu vou mais saber Eu vou fazer aqui, vou dar um banho de brilho para realçar a cor e o brilho Ele está bastante amarelado e está grande, mas eu não vou cortar, eu vou só tratar mesmo, cuidar né Fazer a hidratação, aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer Então espero muito que vocês gostem do vídeo Então aqui está alguns produtos que eu vou usar para estar fazendo a hidratação e o banho de brilho Eu faço em casa mesmo e faço com essa tinta aqui ó, natuco Aí eu uso essa cor aqui ó, preto azulado Aí eu uso também uma pola, vou usar essa aqui ó, gota milagrosas Que ela é tratamento intensivo e tem queratina, aí ela é 8 em 1 Aí eu uso esse creme de tratamento aqui, ele é muito bom, eu já uso ele Aí eu vou lavar com esse shampoo, finalizador Ele é muito bom também para finalizar quando a gente passar a prancha Bom, isso aqui eu paguei R$22,00 e ele é do Avon Bom gente, aqui eu vou precisar de uma vasilhinha de plástico Uma colher de plástico também Aí dentro da embalagem veio Esse conteúdo aqui que é o pó para fazer a tinta Um pá de luva e esse fixador aqui Aí aqui é bem simples de fazer nessa tinta Coloca esse conteúdo aqui na vasilha Aí aqui eu vou medir por essa embalagem mesmo, pelo frasquinho Aí vou colocar três frasquinhos de água Aí despeja esse sachê aqui, que é o fixador que vem Aí agora eu vou colocar a ampola Agora eu vou colocar quatro colheres desse creme de tratamento aqui Então gente, agora eu vou começar a passar Eu trouxe para cá, para a área de serviço, né Que não suja lá dentro de casa Aí antes eu vou passar um creme aqui para não me sujar Então gente, agora eu vou passar um creme aqui Então gente, terminei de passar aqui Aí eu vou deixar conforme a instrução de uso da tinta, né Pede para deixar 30 minutos Quando passar 30 minutos aqui eu vou lavar com esse shampoo aqui Não vou usar condicionador Aí não vou gravar para vocês eu lavando Vou lavar, vou deixar secar naturalmente Aí quando eu vou finalizar eu mostro para vocês eu finalizando já Eu vou fazer um creme aqui 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 Então gente, eu finalizei aqui meu cabelo Aí vou mostrar aqui pra vocês como ficou Aqui na frente ficou assim Eu vou virar aqui pra vocês verem por trás como ficou Então gente, o resultado foi esse aqui Eu gostei muito Mas eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal como for inscrito Deixa o like pra ver se vocês gostaram do vídeo E trazer mais vídeos assim pra vocês E deixa aqui abaixo nos comentários O que você achou que eu vou amar saber Tchau e até os próximos vídeos